Foi o Jonas que perguntou lá no Instagram, e eu vi também que mandaram aqui no chat. Aparelho ortodôntico, de correção, isso gera algum problema na inspeção? Eu posso usar aparelho ou não? Olha, vou ser bem honesto, a parte odontológica não é feita por nós médicos, ela é toda feita à parte. A legislação não é muito profunda do ponto de vista odontológico, mas ela versa sobre alguns preceitos básicos. Os preceitos estéticos, os preceitos funcionais. Então, geralmente, problemas que não têm repercussão estética, ou seja, ausência de dentes na frente, problemas funcionais, ou seja, a pessoa não consegue fechar a boca, ela tem um distúrbio grande da articulação temporomandibular, ela tem um problema crônico ali, que vai demandar uma série de cirurgias para corrigir canal e etc. Geralmente, se não ficar nesse escopo, não costuma dar problema. E o aparelho vai em concordância com essas informações. O aparelho ortodôntico ali é algo simples, não gera maiores problemas. Na maioria das vezes é até mais estético, não tem nenhum tipo de problema. Inclusive, hoje em dia você tem uma série de tipos de aparelho, e o próprio exército também fornece assistência odontológica. Show de bola. Então, eu nunca vi nada a respeito, mas tenho que já começar de antemão admitindo a minha ignorância nesse esquisito, porque, da mesma forma que eu falei uma série de complicações da parte ortopédica, eu não seria a pessoa mais apta para falar sobre complicações de aparelho. Com certeza o dentista vai avaliar. Se for aquele aparelho sem complicações, eu nunca vi dar problema. Pô, o Felipe está de sacanagem. Ele dá uma aula sobre o assunto, aí depois ele fala, pô, perdão pela minha ignorância. Pô, você está de sacanagem, Felipe. Você está dando uma aula aqui para a gente, pô. Está tirando muita dúvida. O paraquedista é um humilde conhecedor da porra toda. É.